Olha só, pessoal, que notícia interessante. O almoço entre Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e o ator Bruno Gagliasso. No intervalo entre um compromisso e outro, de acordo aqui com a nota do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad arranjou tempo para almoçar com o ator Bruno Gagliasso, que é um petista de carteirinha. No intervalo entre o compromisso e outro, o ministro da Fazenda arranjou tempo para almoçar com o ator. Aí botou lá uma nota no seu Twitter. Estive com esse cara incrível no escritório da Fazenda no Rio. Falamos de cultura e da pauta ambiental, um tema com o qual ele está cada dia mais engajado. Pensa num almoço show. Olha só a frase do ministro. Pensa num almoço show. Um negócio chulo. Bom, eu fico pensando que eles estão falando sobre meio ambiente e desenvolvimento, porque foi o que eles colocaram. Mas eu fico pensando realmente que essa fala tem mais a ver com questões de interesse de certos atores no Brasil. A Lei Rouanet, por exemplo.